Em Portugal, em 2018, ainda há famílias que vivem no limiar da pobreza. Estima-se que 2.4 milhões de portugueses vivam nesse risco iminente. Uma em cada 14 famílias não comem por falta de dinheiro. Em Guimarães, centenas de famílias recorrem à ajuda de diversas instituições. Mas será que todos têm coragem de o fazer? A família vitoriana está junta neste jogo. O resultado da época passada foram 3 toneladas. E este ano, vamos esperá-lo. Como sempre, o Vitória diz presente. Juntos fazemos a diferença.